Laira, o que você está fazendo? Eu estava desligando no meu carro, mãe. E o que foi esse barulho? Ai, mãe, é a chuva. Chuva? Sim, porque está chovendo a bola. Tem certeza que foi a chuva? Foi, minha irmã, porque quando está chovendo não tem problema. Ah, Laira, não sei não, viu? Nossa senhora, eu ouvi um barulho estranho aqui dentro da casa. E minha irmã está falando que foi a chuva. Eu tenho a certeza que não foi chuva nenhuma. É um barulho muito estranho, de porta batendo. Laira, nenhuma porta bateu aí, não? Não, mãe, eu não sei nada de porta batendo. Tem certeza, Laira? Sim, certeza, né? Meu Deus, então o que foi esse barulho? Eu não sei, eu achei esses pensamentos. Meus pensamentos? Meus pensamentos? Tá, fica aí que eu vou ver. Não adianta, eu estou ouvindo um barulho aqui sim. Ai, meu Deus. Caramba, caramba. Não acredito que isso está acontecendo. Nossa senhora, Laira. Laira, vem aqui rápido. O que foi? Laira, você ouviu? Eu ouvi. Espera aí, se esconde aí na brinquedoteca. Laira. O que? Você não acredita, o que está acontecendo? O que? A porta está aberta. Sim, Laira. Sim. Você tocou ou não tocou? Oi? Você tocou ou não tocou? Olá. Eu acho que você não tocou, irmã. Espera aí, eu vou tentar espionar daqui. Calma aí, eu acho que tem alguém dentro da casa. Fica aí. Calma aí. Tô lá, tá se mexendo a porta. Calma aí, Laira. Vem até aqui para você espionar. Vê aí a porta. Meu Deus. Você viu? Eu vi, irmão. Eu tô com medo. Olha lá a cortina se mexendo. Alguém passou por lá, Laira. Ou é o vento, irmã. Será? Eu acho que é o vento que é pela porta e tá assim. Não é o vento que tá dentro. Você não tá vendo? Uma ventania. Espera aí. Será mesmo que é vento? Sim. É o vento, né? Porque o vento faz isso. O vento deixa todas as armas se mexendo. Uma se mexendo ali. Mamãe. Ah, entendi. Calma aí. Eu vou ver. Mesmo assim. Irmã, fica aí. Qualquer coisa eu vou gritar? Tá. Fica aí. Tá, irmã. Tá. Uxa, que estranho. Essa porta é muito, muito pesada. Não tem como. Ela abri com o vento. Por isso que eu tô achando estranho. Ué. Que estranho. Olha isso. A chuva tá parando, irmã. A chuva tá parando, ué. Ô, Laira. Sim. Ó, a chuva tava muito forte. Sim, tava assim. Eu acho que quando passa a chuva, aí começou o vento. Por isso que a porta abriu. Ali, ó. Até o meu cabelo tá assim. Ah, é. Seu cabelo tá se mexendo. Eu tô vendo. É. Então é a casa do vento. Nossa, eu acho que eu tô ficando. É doida. Nossa, Laira. O quê? A irmã tá doida porque, é sério. Eu pensei que tinha alguém aqui dentro. Por isso que eu já peguei essa câmera e comecei a gravar. Ah, não, irmã. Eu acho que é o vento. Abri nessa porta. E mexendo aqui, ó. Tá vendo essa cortina? Você mexeu na casa do vento? Sim. Você tem razão, irmã. Sim. Eu tenho que ficar muito despreocupada, tá bom? Tá bom. E eu tenho que parar com essas coisas. Sim, você tem que parar porque agora você tá me assustando. Eu tô te assustando, irmã? Tá. Ô, Laira. Sim. Faz o seguinte. Hum. Você esqueceu o seu copo em cima da mesa, Laira. É meu copo. Você tava tomando o que aí? Tava tomando água. Água? Sim. Eita, nóis, viu, irmã? E eu esqueci o meu copo aqui, ali, ó. Sim. Ali embaixo, eu tô com água. Ai, calma aí, irmã. Fica aí. Como? Eu tô achando ali um negócio estranho. Sim. Fica aí. Tá bom. Calma aí. Fica aí, irmã. Eu mesmo assim, você tá falando o que? Que é vento, mas eu tô sentindo algo estranho. Ai, irmã. Não é vento, eu acho que é vento. Não, eu vou dar a volta ali. Tá bom. No sofá. Fica aí. Tá. Tá? Tá. Olha, você que tá assistindo esse vídeo, eu não tô confortável. Eu tô assustada ainda. Viu? Muito assustada, porque minha irmã tá pensando o que é vento, mas eu ainda tô desconfiada que tem alguma coisa atrás desse sofá. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Que estranho. Ai, Laira! Ai, Laira! Laira, volta aqui! Laira, vai a camela! Vamos, ela vai puxar seu cabelo! Laira, calma aí. Ai, Laira! Corre, irmã! Irmã, tá doendo muito! Nossa Senhora, Laira! O que foi isso? Isso é meu cabelo! Quem que era? Ela é a mulher... Não é a mulher de cabelo vermelho! Laira, era ela mesmo? Sim! Laira, ela puxou seu cabelo forte! Que que é doendo? Laira, e agora? Não sei, irmã! Cadê ela, Laira? Não sei. Eu acho que ela veio pra cá, eu vi ela correndo pra cá. Cadê? Nossa Senhora! Nossa, aqui tá fechado! Não tem nada aqui, Laira! Não tem nada! E agora? Nossa Senhora! Tá saindo fumaça no meio da rua! Não tem! Pera aí! Vamos aqui pra ver! Nossa, Laira! Ela puxou seu cabelo! Puxou! Laira, eu nunca vi isso! Eu sabia! Sabia que tinha alguém atrás do sofá! Eu não tinha te falado, Laira! Não, irmã! Eu falei que eu tava desconfiada, né? Sim! E eu pensando que eu ouvei tudo na minha mão! Eu sabia! Eu falei pra minha irmã que tinha alguém! Eu tava... Ai, caramba! Laira, Laira! O que? Fechou a porta preta, Laira! A gente tá trancado daqui fora, Laira! Abre lá, rápido! Fechou a porta, meu! Não! Tá abrindo, irmã! Não! Abriu! Abriu, vamos, vamos! Sim, irmã! Deixa eu ver se ela não tá aí, Laira! Laira, calma! Calma aí, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo! Pera aí! Fechei! Cadê ela? Você viu ela ali, a sombra? Sim, eu não vi a sombra, não! Eu não tô pra cá! Pera aí, pera aí! Aqui atrás, aonde? Aqui atrás, eu vou só pra cá! Pera aí, então! Eu vou tirar essa cortina pra ver! O Ema! Laira! É ela, não é? Sim! Ela tá tentando entrar de novo, fala pra ela ir embora! Vai embora! Vai embora, moça! Você já passou dos limites, já! Porque você puxou o cabelo da minha irmã! Sai daqui, porque você passou dos limites! Laira, vamos lá fora e vamos se esconder! Vamos, vamos, vamos! Vamos ter que fechar tudo, Laira! Não, não, aí não adianta fechar, tem que fechar tudo aqui, ó! Vamos procurar um lugar pra gente se esconder, Laira! Irmã! Oi! Tem, bem ali, ó, na minha casinha! Você acha melhor? Sim! Vamos lá, então! Ainda bem que parou! Não, cuidado pra sair na água, Laira, da chuva! Olha, não sei se dá pra vocês verem, ó! Mas tá tudo molhado o chão, ó! Tá vendo? Porque tava chovendo muito! Por isso que a minha irmã pensou que era barulho da chuva! Sim! Por isso que eu pensei... Ô, galera, ó, tem esse chão aqui, porque ele... Olha, você sabia que ele tem uma água bem ali, ó? Que daí ele sai penha aqui e sai água aqui? Laira, vamos falar menos? Vamos se esconder mais? A gente tem que se esconder, Laira! A gente tem que se esconder mais da porta! Fecha aqui, né? A gente tem que ficar trancada, Laira! Ô, tá doida? Você fica falando aí e esqueceu? Oxi! O que é esse barulho, Laira? Deixa eu ver! Deixa eu ver se ela entrou aqui, que eu já vou fazer um negócio nessa mulher! Fica aí que eu vou espionar, tá? Tá! Não sai daí! Tá! Que estranho! Eu não acredito que ela fez isso na minha irmã! Nossa Senhora, como eu tô... Meu Deus, eu tô muito brava! Se eu ver essa mulher, sério, eu vou fazer a mesma coisa! Eu vou arrancar aquele cabelo dela vermelho! Ela vai ver só! Deixa ela comigo! Não tô vendo nada! Calma aí, Laira! Eu vou ver se ela foi embora! Qualquer coisa eu vou ficar aqui!